E aí galerinha, faz, ontem faz não, ontem o Bruto comprou um diabo de uma caixinha, só que ela é em inglês, aí ele não tá conseguindo botar, eu já disse a ele que... Homem vai tomar banho! Já tomei, é hora de almoço, tá de banho. Ô Gabriel, cadê o manual dessa merda? O que é? O que você quer? Não tem manual não, o senhor não tá manual não, tá aí, ó, manual. Homem, sai fora, homem. Isso não presta não, que nunca vi um português ir atrás de uma coisa em inglês. Você tá vendo o manual não? Você é pesado, é? O manual é inglês, essa mulher tá esculhambando com você e você não sabe. Tá, 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 tá esculhambando muito. Certo que eu não sei, deixa eu ler esse manual aí. Sai fora, homem, sai fora. Ai, plantar pé de coco. Já tá plantado, falta só aguar. Deixa eu ler aqui, homem. Homem, sai daqui, homem. Homem, essa mulher tá chamando você de alguma coisa aí, esculhambando. Era pra ter comprado aquele caixão grande. Só se for o caixão mesmo, só se for. Até em português era. Se eu quisesse comprar caixão, não ia no mercado não, ia na funerária. Lá na igreja da guarda. Tô dizendo caixão de velório. Quando eu quiser comprar o caixão, liga pra Joelma vir aqui. Ela vem de Jirim, viu? Ela mora em Rússia, mas ela vem. Tá certo. Não tô dizendo caixão de morto. Homem, vai perturbar outro, velho. Faz tempo que demora. Me deixa isso aqui. Isso é inglês. Tu não sabe ler inglês, nem decifrar inglês, não. Eu vou botar em português, homem. Ai. Que eu vou ajeitar o idioma dela agora. Coisa na tomada, que isso ajeita o idioma dela agora. Eu vou ajeitar o idioma dela agora. Lê, inglês. É. É pra botar em português, né? Não, bota em espanhão. Não faz isso, não. Tem aqui puxando. Aprende com a senhora. Aí, agora você vai escutar a música, homem. Não é pra botar em português? Sim, eu comprei, mas isso não funciona. Hoje funciona. Agora funciona. Liga aí, agora. Vamos ligar. Agora pronto. Nossa. Eu sou Paulo Mec, Brutinho de Pau de Ferros. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar seu like. Não se esqueça de compartilhar. Você ainda que não é inscrito, se inscreva aí. O link está aí embaixo, na descrição. Embaixo é assim ou assim. Eu sei que está aí. Em algum lugar. Você procura aí. Certo? Se inscreve. E não se esquece de ativar o chucarinho das notificações. Bem rapidinho aqui, que são muitas pessoas. Eu vou mandar um salve aqui bem rápido pra essa galera que está aqui. É o Lucas Borges, Matso Senna, Lucas Correia Silva, Jefferson Vim, Cadê Meu Jesus Cristo? É muita gente. Samara Rodrigues, Léo Sander Alves, Catarina Mendonça, o Dário Santos. É isso aí. Minha amiga Jayane do canal. Ah, Jayane. MC Lamp, Micael Ribeiro, Patrícia Carvalho, Bruno Medrado, Estevam Dugrau, Railton Silva, Clemison Aprígio, Rai Sousa, Robson Alves. É isso aí. Robson Alves quer saber se é bonito ou se é feio. Eu não sei, porque eu nunca olhei pra você, minha joia. Jordan dos Santos, Rafael Mendes, Josimar Moraes. Obrigado, Josimar. Godines Pereira, Liduína Ferreira, Maria Daniele. Um alô aí também para minha amiga Taja Preta, né? Minha amiga Daniele. Arthur Alisson, Nathson Arruda, Mário Cardoso, Luan Rodríguez, Adelmo Gomes, Rayane Melo. Eita! E o pessoal lá de Maranhão. A galera lá de Maranhão. Elayne Paiva, Renato Souza, Salve Gênefe Paula, Jailson Gilberte, Salve Gilberte, Matheus Cruz, Salve Denilton José, Maraísa Helena, Davi Gomes, Brenda Marques, Samuel Brito, Damião Dantas. Um abraço aí para todos os frentistas do Posto Segundo Melo, meu amigo, Posto Segundo Melo, meu amigo Leozinho do Asfalto. Salve Diego Ouro, Wagner Santos, Tiberio 150 Esporte, Felipe Maurício, Daniele Cristina, Salve Maria Daniele, Salve Anísio Cavalcante, Alô Mucael Santos, deve ser Micael. Nise Ribeiro, Nise Ribeiro, Alô Nise. Salve para G19AM, Edson Ebert, Raveni Moraes, Ed Pobrito, Eita, é muita gente, Juan Henrique, Felipe Cruz, Wesley Gameplay, Eita, Manoel Flávio e Vitória Souza, Adorei muito, sou muito seu fã, muito obrigado, Vitória. Faz tempo que eu sou inscrito e não ganho salve, sei não, viu, é o Pedro Juan, dois salves para você, Pedro Juan. Atila Urrapa, salve para Hudson Silva, de Barreiras Bahia, salve para Dalisson, meu amigo Dalisson, você não manda alô para mim, vou parar de assistir sozinho, faz isso não. Alô para Gerson Júnior, Real Paraíso e o grupo Pajussara, é isso aí. Um salve aí para meu amigo Daniel. E não se esqueçam de ativar as notificações e deixar seu like. Espera aí, velho.